E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor-tutor Fabrício Duarte, do curso de Educação Física da UniaSelv. E nós estamos disponibilizando para vocês o resumo, então, da disciplina de Sociedade, Educação e Cultura, resumo das unidades 1, 2 e 3. Então, vale lembrar que esta aula é atualizada. Há um tempo atrás eu tinha postado essa mesma aula, porém, de forma bem precária, com apenas uma unidade, o áudio e o vídeo não estavam tão bons, então nós decidimos, devido a alguns pedidos, refazer essa aula com uma melhor qualidade e, obviamente, de uma forma mais sucinta, abrangendo todo o conteúdo da matéria e da disciplina. Também queremos aproveitar e convidar você, meu amigo, minha amiga, que veio aqui, que chegou até nós através dos mecanismos de busca, para que você conheça o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e dê ali uma maratonada e dê uma observada no trabalho que a gente vai realizar com muita seriedade aqui dentro do YouTube, porque, certamente, você que gosta de atividade física, você vai acabar encontrando muita coisa bacana e interessante dentro dos conteúdos que nós disponibilizamos. Então, sinto-se à vontade de conhecer depois, mais tarde, depois de assistir esse vídeo, os outros vídeos do nosso canal, ok? E também, a gente já gostaria de convidar e aproveitar e pedir para o pessoal que vocês vão colocando nos comentários qual o curso que vocês fazem parte e qual lugar do Brasil vocês estão assistindo este vídeo, né? Se vocês estão no Norte, no Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, cidades maiores, menores. Sempre, eu particularmente, né? A gente vem aqui de boa vontade de tentar fazer esse compartilhamento com vocês e sempre gosto de saber aonde, da onde são as pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo e aonde o nosso trabalho está conseguindo alcançar as pessoas, certo? Então, dando seguimento ao nosso resumo, as unidades, então, 1, 2 e 3, o resuminho, onde a unidade 1 seria Sociologia, Autores e Conceitos, Unidade 2, Cultura e Educação e, a unidade 3, nós vamos falar um pouquinho sobre Educação, Cultura e Sociedade em Sala de Aula, né? Algo que sabemos que é extremamente pertinente na sociedade. Então, a origem da metodologia, da palavra, do conceito de sociologia é algo, assim, que está muito ligado, especialmente, à história do mundo europeu, pois pensadores da antigo continente iniciaram um debate e uma reflexão sobre o que viria a ser este conhecimento sociológico que, mais tarde, veio a se transformar numa ciência. E algo que eu sempre coloco muito para os meus alunos, pessoal, é a necessidade de todos nós, como professores, como educadores, termos a compreensão do fenômeno sociológico e de como entendermos os mecanismos organizadores e fundamentadores da sociedade, como isso nos ajuda na nossa tarefa de educadores, professores e também na própria situação da nossa vida de compreendermos a sociedade aonde nós estamos inseridos. Então, se nós formos, assim, buscar um resgate da sociedade, não vamos fazer um resgate desde a pré-história, mas da sociedade um pouco mais não tão antiga, que seria, então, a partir da Idade Média, que é da onde, então, o livro, ele faz esta, começa a fazer essa retomada histórica. Então, nós observávamos algumas situações dentro da sociedade de Idade Média que eram bem pertinentes àquela época, àquele período histórico. Então, nós tínhamos uma sociedade que era extremamente centrada no teocentrismo, que era extremamente organizada em cima do teocentrismo. O que é isso? Então, organizada em cima da figura de Deus como aquela pedra fundamental para que a sociedade, ela fosse, então, elaborada e construída. Então, tudo girava em torno de Deus. Então, nós tínhamos uma influência muito forte dentro da igreja daquela época. Então, tudo que se fazia era pensando numa vida após a morte, buscando o céu. Então, a igreja, não precisamos nem comentar que a igreja, naquele tempo, ela tinha um poder muito grande e tinha uma grande influência na vida das pessoas. Também nesse tempo, vale nos ressaltarmos que não existia muito a situação do livre-arbítrio e não se existia um incentivo ao livre-pensamento das pessoas. Então, de certa forma, a religião era um mecanismo de aprisionamento social e também político, porque muitas coisas que eram feitas naquela época tinham a ser a justificativa da fé. Então, muitas coisas ali aconteciam devido até à própria situação ali da... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome ali da... da inquisição. Então, era algo assim que se tinha todo um discurso que era em defesa da fé, mas sabemos que muitas pessoas acabaram indo para a fogueira, muitas vezes por embates ali, diferenças até políticas, porque a fé era algo que acabava justificando tudo naquela época. Então, nós tínhamos, a nível de relações sociais, uma relação principal do senhor feudal, que seria algo assim como um pequeno rei naquele feudo, naquele lugar ali que ele geria, que seria mais ou menos assim como se o senhor feudal fosse, então, governador do estado, onde as pessoas morassem, que o estado, então, seria o feudo, e o rei seria o presidente. Então, algo assim só para nós podermos nos situar dentro dessa organização política. E a organização, a divisão social, ela era hierárquica. Ou seja, basicamente, nós tínhamos o rei, que estava acima de todos ali, tinha todo o poder. Abaixo dele, nós tínhamos, então, a nobreza, que eram ali as pessoas que, de certa forma, tinham alguma ligação com a nobreza ali, com a família real. E, logo após disso, nós tínhamos o clero, que nada mais era do que, então, as pessoas ali formadoras da igreja. Então, o papa, os padres, os arcebispos ali e tudo mais. Igreja, então, como um todo. E lá no último degrau da escada, lá embaixo, nós tínhamos, então, a plebe, o povo, a massa de trabalho, que, de certa forma, mantinha, através do seu trabalho, então, toda esta estrutura medieval funcionando. Então, as leis e os códigos de condutos sociais, elas eram elaboradas a partir das tradições da nobreza e da interpretação bíblica. Então, a história dos reis, ela era muito fundamentada, então, dentro do que os seus antepassados fizeram. Então, a forma como as pessoas ali, como a sociedade, ela estava sendo construída, o pessoal não estava muito afim de novas mudanças. Então, nós tínhamos uma perpetuação histórica das coisas que aconteciam de geração para geração, especialmente a nível de tradição. E muito também nós tínhamos a igreja, especialmente essa situação da interpretação bíblica das coisas, como se fosse uma tábua da lei absoluta. Então, se estava na Bíblia, se estava escrito nos livros sagrados, era algo que era considerado lei, naquela época. Então, a visão de mundo, religião e educação, de conhecimento e de cultura, era toda amparada pela fé. Então, como nós falamos antes, nós tínhamos essa situação do teocentrismo muito forte. Então, tudo existia um olhar sacro, um olhar voltado ao qual deveria ser a vontade de Deus. Então, nós tínhamos ali muito essa situação presente. Então, seguindo os pensadores da época, a natureza, então, era uma obra de Deus e tudo que era de Deus era perfeito. Então, nós temos aqui, foi essa figura, eu acredito que não esteja com uma resolução tão boa, mas eu peguei ela do livro. Mas ali mostra aquela divisão hierárquica que nós estávamos falando para vocês. Então, primeiro vinha o rei, no topo da pirâmide, ordenando e comandando todo mundo. Logo após, então, a nobreza, apesar de que aqui está o clero na frente, mas a nobreza tinha um grande poder ali na época. E lá embaixo, na base da pirâmide, então, nós tínhamos o povo. Então, por mais absurdo que isso possa nos soar hoje, algo que é extremamente importante de ser ressaltado, pessoal, é o seguinte. Nós não temos como fazer uma leitura histórica imparcial dos períodos com o nosso olhar que nós temos hoje. Então, muita coisa que nós encaramos e consideramos como certas e outras que nós consideramos como erradas, isso é algo que muda nos tempos históricos. Então, nós não temos como fazer uma avaliação do que acontecia antigamente com o nosso olhar, porque cada cultura, cada época tem o seu olhar específico sobre as diversas situações e sobre a sua leitura de mundo. Então, é algo que seria, assim, não muito correto. Apesar de muitas coisas que nós sabemos de outros períodos históricos nos magoarem, nos machucarem, assim, nos irritarem profundamente, nós temos que ter um olhar de imparcialidade sobre isso. Então, no final, depois de todo esse tempo da Idade Média, que também foi conhecido como época das trevas. Por que foi conhecido como época das trevas? Devido a toda situação de falta de pensamento e de incentivo à filosofia, às artes, ao desenvolvimento social da sociedade como um todo. Porque a grande verdade é que, para quem estava mandando para os reis, para a nobreza, para quem estava ali numa boa, era muito interessante que a situação se mantivesse exatamente daquela mesma forma, que não houvesse uma mudança. Só que, com o passar do tempo, então, conforme este modelo medieval foi acabando se tornando, assim, algo um pouco mais, já não tão eficiente, então, novas opções sociais foram surgindo, dentre eles, novos movimentos ali, como o próprio Renascimento, que teve origem ali na França, ali bem no berço da Europa, que foi todo um movimento que contradizia, de certa forma, então, o teocentrismo e toda aquela ordem que existia na Idade Média. Então, toda aquela situação de nós pensarmos e termos Deus como centro do universo, já no Renascimento, era algo que foi substituído por termos o homem como centro. Então, nós abandonamos o teocentrismo e nós começamos a ter o homocentrismo, que é a sociedade centrada no homem. Então, o pessoal começou a refletir, então, que realmente era importante ter uma vida após a morte, era importante irmos para o céu, mas também era importante o homem ter prazeres, o homem ter satisfação nessa vida. Essa vida não precisava ser um sofrimento, então, começou a se buscar um equilíbrio e se rompeu, então, com a influência da Igreja, dando, assim, um dos maiores movimentos intelectuais conhecidos como Renascimento. E dentro do Renascimento, nós tivemos também uma nova perspectiva da sociedade, que foi o Iluminismo, que era totalmente contrária à visão teocêntrica que dominava a Europa até aquele momento. Então, como nós falamos anteriormente, essa forma de pensamento, ela tinha o propósito de iluminar as trevas e aonde se encontrava a sociedade atualmente. Acredito que todo mundo já tenha visto, tenha ouvido falar em algum momento, algum documentário, ou até dentro da escola, ali no ensino médio, ouvido falar sobre o Renascimento, sobre o Iluminismo. Eu acredito que, particularmente, pra mim, é um dos períodos, assim, mais bonitos da história da sociedade, um dos períodos mais produtivos, tanto a nível cultural, quanto filosófico, quanto comercial. Foi um momento de grande boom. E você, o que você sabe sobre o Renascimento? É um período histórico que você gosta? Qual a sua visão sobre o Renascimento? Se puder, aí, coloque nos comentários, pra que nós possamos ir trocando uma ideia e ir debatendo. Depois eu vou ir e vou responder todo mundo que comentar aqui embaixo, tá, pessoal? Então, dentro dessa linha do Iluminismo, nós tínhamos, então, o Racionalismo, que é uma corrente que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se provém os conhecimentos. Somente o pensamento, por meio da razão, é capaz de atingir a verdade. Porque nós tínhamos, antigamente, muitas coisas, no tempo da Idade Média, que eram explicadas apenas pela fé, apenas pela teologia, apenas pela Bíblia. E o pessoal, a partir do momento, então, do Iluminismo ali, do Racionalismo, começou a buscar respostas mais pautadas, realmente, no que... Não podemos falar de ciência da época, né, mas ali, no princípio dos pensadores, algo que pudesse ser realmente justificado através de um olhar ali mais racional, né, que as coisas ali pudessem ser replicadas. Então, inclusive, nós tivemos, assim, essa corrente como grande representante, o francês Auguste Comte, que ele defendia essa situação, então, do progresso social através dessa corrente positivista. E essa corrente positivista, inclusive, mais tarde, acabou influenciando, então, a política brasileira. Então, no Brasil, ele acabou, então, influenciando nos primeiros anos da Primeira República, devido às referências positivistas trazidas, então, pelos militares da época e pelo primeiro presidente, o Marechal Manuel Teodoro da Fonseca. Então, olha que interessante como as coisas estão ligadas. Então, ideais do Iluminismo, do Racionalismo, acabaram influenciando, inclusive, a nossa própria República aqui no Brasil. Então, as coisas estão interligadas. Mesmo no mundo onde não existia o conceito de globalização que nós temos hoje. Então, outras coisas importantes também a serem levantadas e abordadas, então, sobre esta entrada na Idade Moderna, então. Então, a separação da situação do espaço-tempo. Então, na Idade Média, as coisas levavam 400, 500 anos, às vezes, para que houvesse uma pequena melhor, um pequeno avanço, uma pequena atualização. Enquanto, já a partir, então, da Revolução Francesa, então, no início da entrada da Idade Moderna, nós começamos a ter um avanço já bem mais rápido. Então, algo que levava 400 anos começou a mudar em 100, talvez 80, dependendo da situação ali, 50. Então, continuava sendo um tempo longo, obviamente, comparado com os tempos de hoje, mas, comparado com o padrão medieval, era algo extremamente rápido. Então, o papel dos agentes e instituições da época também mudou, assim como a situação do Estado, que nós tínhamos, assim, o Estado centrado no rei. Então, nós começamos ali, cada povo ali, cada país, cada centro social, começou a tentar se organizar em novas formatações de sociedade que viesse, então, a completar, digamos assim, fazer mais sentido, então, para a sociedade a quais, então, eles fariam parte. Então, começou a se esboçar, então, por exemplo, o que poderia substituir a monarquia. Tanto é que, durante esse período histórico, houveram várias revoltas e revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa ali e tal, que foi um dos primeiros, a França, então, foram os primeiros povos que abdicou do conceito da monarquia e o povo realmente tomou poder e começou a tentar se organizar alguma coisa, assim, muito próxima, então, a um princípio de democracia. Então, a Igreja também perdeu muito poder naquela época. E o centro condutor da vida, que, antigamente, como nós comentamos, era o teocentrismo, passou a ser o homocentrismo. Então, as pessoas começaram a preocupar-se também um pouco com o seu bem-estar. Então, uma coisa muito interessante era que, também, antigamente, o pessoal não tinha a ideia que nós temos hoje que a riqueza pode ser aumentada. Então, as pessoas tinham a noção que os recursos eram finitos. Então, os países tinham uma preocupação muito grande de aumentar as riquezas e, mesmo que, para isso, tivessem que explorar outros países, outras colônias, como, por exemplo, a situação que aconteceu conosco aqui na América Latina, que fomos explorados, tanto nós quanto os irmãos aqui, pelos portugueses e espanhóis, que simplesmente levaram praticamente tudo que nós tínhamos aqui dentro do nosso continente, mas muito porque isso aconteceu devido a este pensamento de que os recursos eram finitos e que a riqueza no mundo, naquele tempo, não poderia ser aumentada. Hoje, nós sabemos que, caso o pessoal estivesse vindo para cá, como aconteceu nos Estados Unidos ali, a situação da colonização, que o pessoal foi para lá, os ingleses foram para os Estados Unidos para realmente colonizar, produzir riqueza. Então, acabaram produzindo, hoje, talvez o maior país do mundo, tanto a nível de liberdade, quanto de economia, quanto potência bélica, devido à mudança do caráter, então, que eles aplicaram quando vieram aqui investir, dentro do... colonizar, então, os Estados Unidos, algo que foi totalmente diferente de nós aqui nas Américas, infelizmente. Outra coisa bem importante que precisa ser falada é a situação, então, do início, então, da intervenção de Martim Lutero. Porque, naquela época, a Igreja se perdeu, dentro de um olhar analítico mais moderno que nós temos hoje, ela se perdeu totalmente, porque ela simplesmente começou a vender perdões, a vender um ticket para o céu, digamos assim. Então, nós tínhamos o que nós chamávamos de indulgências naquele tempo. Então, alguém que se sentia muito pecador e queria libertar-se ali dos seus pecados, ela simplesmente pagava em troca de perdão. Então, até tinha um padre, que agora, um padre, um papa, que agora, exatamente, não me recordo qual seria o nome, né? Até, se alguém quiser, dá uma pesquisada, dá um Google, depois coloque nos comentários para nós. Mas ele dizia a seguinte frase, Cada moeda que cai no cofre da Igreja é uma alma que sobe para o céu. Então, para que vocês possam observar a ideia mercantilista que o pessoal tinha naquela época, algo que, dentro de uma noção teológica que nós temos hoje, é algo totalmente errado. Então, Martim Lutero foi um cara que, ele era da Igreja Católica, no primeiro momento, ele se revoltou e ocasionou a primeira grande discussão, separou-se da Igreja Católica e acabou formando uma nova religião cristã, que depois, mais tarde, acabou sendo conhecida como o luteranismo, né? Então, os luteranos aí que todos nós conhecemos hoje. E, olha só, vida real aqui, gravando, não sei porquê, meu notebook está pronto, conectei aqui. Ok. Eu peço desculpas, caso tenha dado algum sinalzinho, mas... Ah, não, o vídeo, depois que ele arranca, não dá para parar, não pode gravar todo de novo aí, é complicado, até porque o tempo do professor é curto, então vamos, seguimos aqui, tá? Então, ele, então, essa posição dele acabou gerando toda essa situação, então, de guerra, de discussão e até de revolta e, assim, né, gente, houve muita morte, né? Algo, assim, que nós temos que comentar com vocês, até que essa separação ocorresse, não foi algo fácil nem simples. O pessoal, assim, não viu com bons olhos uma nova religião cristã surgindo. Hoje é algo que é relativamente comum, então, um pastor briga com outro, já sai, já funda a sua igreja, mas, naquele tempo, assim, era algo bem. Tanto é que foi a primeira iniciativa histórica da humanidade da formatação de uma nova religião cristã. Mas, porém, isto acabou sendo muito bom, sendo muito bom para a igreja católica, porque eles acabaram revendo muitas coisas e tentou-se, então, voltar-se, a partir, então, de toda essa situação do Martinho Lutero, então, a uma fé mais raiz ali, uma fé mais pautada, realmente, nos princípios cristãos, originais ali, fundamentados por Jesus, por Cristo, pelos apóstolos, enfim, ok? Então, aqui nós já comentamos sobre a situação do antropocentrismo, teocentrismo, então, aqui o que nós observarmos, que, de repente, já foi falado, nós vamos passando adiante, tá, pessoal? Porque, relativamente, bastante conteúdo que nós temos aqui para compartilhar com vocês, né? Então, só ressaltando aqui de importante o que teremos nesse slide, é que, especialmente a parte cultural, ela deixou um pouco de ter aquele viés sacro, aquele viés teológico, pautado em Deus, para que, então, nós tivéssemos uma situação, então, artística, cultural, mais pautada no homem. Porque, se nós pararmos para pensar, e acredito que vocês lembrem disso também, o que acontecia muito naquela época. Todas as artes, na Idade Média, elas eram anjos, elas eram virgens, eram representações de cenas bíblicas, então, era algo muito sacro, muito voltado ao divino, à mística, à fé do povo daquela época. Então, com o passar do tempo, começou-se, então, com essa nova visão de cultura, então, as pessoas começaram a retratar, artisticamente, já coisas mais triviais, coisas mais mundanas, digamos assim, dentro de um olhar que se tinha na época. E nós temos como exemplo, então, a pintura da Mona Lisa, que, se nós pararmos para pensar, dentro de um ponto de vista ali, pautado dentro dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, algo, assim, extremamente chocante. porque não tem nenhuma imagem de anjo, nem de Deus, nem nada bíblico, simplesmente uma mulher centrada num quadro, sozinha, ela mesmo se bastando, que só o fato de nós termos ali uma mulher num quadro, troco de nada, já era algo, assim, bem polêmico para a época. Então, isso demonstra como o pessoal queria romper com as amarras ali, com a cultura antiga que existia. Então, é um sinal, assim, bem sério ali, então, do antropocentrismo que acabou ali se instaurando a partir daquele momento. Então, também, algo que é bem importante, gente, mas também, assim, seria bem denso, para que eu pudesse falar sobre Karl Marx, precisaríamos de um vídeo à parte, só para falarmos sobre a história dele, sobre a sua influência na sociedade e também na educação. Mas vamos tentar aqui, de forma bem rápida, bem sucinta, aqui dar algumas pinceladas por cima, até porque acredito que todo mundo na escola tem algum momento escutado falar sobre Karl Marx, mas, basicamente, então, ele foi um grande pensador, talvez um dos maiores pensadores nos últimos séculos, um dos que mais impactou a sociedade com as observações que ele fez e levou, especialmente, a classe trabalhadora a refletir sobre o status que ela estava vivendo. Então, nós tínhamos, na Idade Média, um sistema totalmente artesanal, onde as pessoas plantavam, produziam da terra. Então, era algo assim muito, um processo muito simplificado comparado ao que aconteceria alguns séculos mais tarde. Nós tínhamos uma produção muito artesanal, acho que essa seria a palavra correta e certa a ser usada. Nós tínhamos uma produção muito artesanal e, de maneira muito rápida, nós partimos para uma produção industrial. Então, nós começamos a construir, nós começamos como se nós estivéssemos lá, mas nós, como sociedade, como raça humana, começamos, então, a produzir de forma muito mais rápida e eficiente bens de consumo. Então, antigamente, uma pessoa, por exemplo, para fazer uma carroça, a mesma pessoa, ela ia lá, derrubava a árvore, ela fazia as rodas, ela fazia ali a caixa, a base da carroça, pegava o ferro, fazia ali as torções para colocar ao redor das rodas para que não se desgastasse. Então, ela tinha o controle de todo o processo. Só que isso acabava sendo algo super demorado. Então, sei lá, vou chutar aqui, mas poderia se levar sozinho seis meses para fazer uma carroça. Processo muito lento, muito caro, muito custoso. Então, com o meio de produção em massa, com a produção em série, que seria, então, mais tarde, acabaria dando a origem à revolução industrial. Então, nós tínhamos várias pessoas que eram responsáveis por produzir a mesma carroça. Então, nós tínhamos alguém responsável só por derrubar as árvores, tínhamos outra pessoa responsável só pela parte das rodas, outro só responsável pela montagem, outro responsável só pelo acabamento. Isso acabava dando muita agilidade ao processo, só que aquele controle que o artesão tinha no primeiro momento acabou se perdendo. Desculpa o magoinho aqui. Falando já, nem sei quanto tempo, mas, enfim, vamos seguir que eu vou tentar ser o mais rápido objetivo possível para entregar o conteúdo para vocês. Então, nós tivemos uma mudança no paradigma. Então, em prol de um ganho de velocidade, nós acabamos perdendo um pouco, então, toda essa situação do controle do artesão sobre aquilo que ele estava fazendo e produzindo. E, também, com essa perda de controle, acabou se tendo também a desvalorização do trabalhador, porque aqueles que produziam acabavam ficando, na verdade, com muito pouco, enquanto aquela pessoa que proporcionava o capital, as bases ali para que ele que empregava as pessoas acabava ficando com a maior parte, então, do lucro. Então, basicamente, Marx vem falar sobre isso. ele traz o conceito de mais-valia. O que seria isto, mais-valia? Nada mais é do que a força de trabalho como mercadoria. Então, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, então, ele vem a ser, então, o que nós conhecemos, assim, de mais-valia. Só que, o que acontece? Normalmente, o nosso trabalho, ele não é remunerado. Então, alguém, vamos tomar como exemplo, hoje, um vendedor, alguém que trabalha com vendas externas. Então, hoje, o cara tem uma meta de, sei lá, 30 mil em vendas por mês. Ele vende, ele entrega, de comissão de cotas para a loja, 30, 40 mil no mês, e o salário dele vai chegar a o quê? 3 mil. Talvez nem isso, muito menos. Então, é um exemplo de como a força de trabalho, aliás, a remuneração, a riqueza produzida pelo trabalho, acaba ficando nas mãos de quem não faz nada. Então, Marx, através das suas obras, especialmente do seu grande livro, Capital, que é um livro, assim, bem importante, em algumas linhas políticas hoje, bem debatido, amado por uns, odiado por outros. Então, até recomendo, assim, que você, caso um dia possa, leia o Capital e faça a sua, seu próprio pé-julgamento. E, falando nisso, algum de vocês já leu o livro Capital do Marx? Caso tenha lido, coloque nos comentários o que vocês acharam desse livro, qual o pensamento de vocês sobre Karl Marx. Então, essa situação, dentro de uma avaliação da sociedade da época e de Karl Marx, então, acabava gerando uma certa alienação. Então, associada a cargas de trabalho muito grandes, que o pessoal tinha ali, então, simplesmente, as pessoas acabaram virando meio que máquinas. Então, nós tivemos aquele filme clássico, então, do Charles Chapman, que tem a imagem aqui para ilustrar, aquele filme Tempos Modernos, ele trata muito sobre isso, sobre essa situação, sim, do homem ter se transformado um pouco numa máquina dentro dessa situação da Revolução Industrial. Então, o homem acabou perdendo o seu valor que tinha conseguido conquistar ali na Revolução Francesa, através do iluminismo, através do racionalismo, estava, então, perdendo um pouco o seu valor. Então, aqui alguns marcos de mudanças sociais importantes. Então, em 1789, iniciou-se a Revolução Francesa, tivemos a Revolução Russa em 1917, em 1960, nós tivemos os movimentos de reivindicação que foram realizados em diversas partes do mundo. Então, alguns deles aqui, movimento feminista, movimento negro, movimento de libertação gay e movimentos ecológicos, ambientais ali, entre outros. Então, são movimentos que, de certa forma, transformaram a sociedade naquilo que nós, hoje, presenciamos. Nós temos também uma pessoa, um intelectual, um pensador extremamente importante, que foi Michel Foucault. Ele foi intelectual que exerceu uma ação e influência consideráveis em vários ramos do saber, na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, na história, na sociologia, na antropologia, nas artes e na política. Então, ele teve uma trajetória acadêmica, assim, incrível, e certamente foi uma das cabeças mais lúcidas que o nosso século produziu, o século passado produziu. Então, as teorias dele abordavam especialmente as relações entre o poder e o conhecimento e outra coisa importante, o controle social através das instituições, algo que até ele as pessoas não tinham parado muito para pensar. Então, por exemplo, se nós formos hoje analisar a estrutura, a formatação, o prédio de uma escola, pelo menos escolas mais tradicionais, com um presídio, é praticamente a mesma coisa. se nós formos a organização ali, então é algo que seria a mesma coisa. Por quê? Porque é uma forma de usar uma instituição, de usarmos ali muros e espaços delimitados para mantermos os indivíduos sobre controle. Então, a obra dele é riquíssima, assim, nesse sentido. E hoje nós temos outras instituições modernas, como as redes sociais, que, de certa forma, elas acabam exercendo esse controle. E aproveitando para falar sobre redes sociais, para fechar essa parte, nós temos, então, Zygmunt Bauman, que foi um grande pensador e foi um dos primeiros a falar, então, sobre toda essa situação de modernidade, de virtualidade, de globalização e seus efeitos positivos e também os efeitos negativos dentro da sociedade. Então, ele foi um pensador polonês e ele fala, assim, muitas coisas interessantes, especialmente, uma obra que é muito conhecida dele, assim, algo que o pessoal comenta bastante, indico que vocês leiam, esse trabalho dele, que ele fala sobre as sociedades líquidas, sociedade líquida, porque hoje o que acontece? Nós temos excesso de informação na sociedade, na cultura como um todo, só que devido a essa situação desse excesso de conhecimento que nós temos, a gente acaba não se apegando em nada. Então, hoje nós temos Spotify e tu escuta, nem sabe o que tu vai escutar de tanta coisa que se tem. Eu sou do tempo, pessoal, o professor aqui é mais velho um pouco, eu sou do tempo que eu colocava a fita e deixava no rec e deixava no pause esperando a rádio para tocar a música que eu gostasse para que eu pudesse gravar e ficava torcendo para a vinheta não passar por cima para não estragar a música. Se você passou por isso também, se é do seu tempo, coloque nos comentários para que a gente possa compartilhar e lembrar desses momentos. Então, a gente valorizava as coisas porque nós não tínhamos tanto acesso. Então, hoje, por exemplo, ir em uma locadora era um evento na época porque era algo que não era fácil, era caro. Hoje, tu liga um streaming e tu tem um bilhão de possibilidades para assistir. A gente nem tem como assistir tudo que está disponível e acompanhar tudo o que nós gostamos, infelizmente. Então, o Bauman vem falar muito sobre essa nova conjuntura, essa nova leitura das relações sociais e da forma como nós lidamos com a informação. Muito bacana. Recomendo que vocês, dentro do possível, tentem se aprofundar nisto aí. Então, ele fala sobre esse cenário de ignorância que acaba sendo criado através dessa sociedade globalizada e nos leva ao questionamento será que talvez a globalização, o excesso de informação, o excesso de conhecimento, ao contrário de ser libertador, talvez não seja, de certa forma, uma prisão ou pelo menos uma forma de alienação. Então, fica o questionamento aí para todos nós. Então, seguindo aqui, secundinidade, cultura e educação. Então, antropologia seria, então, o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Então, este é o conceito básico. Cultura, de certa forma, são ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais e conhecimento adquirido a partir do convívio social. Então, gente, cultura é aquele tipo de coisa que nós sabemos o que é, mas, de repente, na hora de explicarmos, a pessoa pode acabar se atrapalhando um pouco ou não conseguindo transmitir de forma tão clara o seu entendimento pessoal. Então, o conceito de cultura é algo, assim, relativamente denso e não tão fácil de conseguir ser explicado para as pessoas. Então, também, algo que é extremamente importante que a gente faça reflexão hoje é o conceito de etnocentrismo. O que que vem a ser isso? Então, é uma visão ou avaliação de um indivíduo ou grupo de pessoas que baseia-se nos seus valores, referências e padrões adotados por um grupo social, sendo que isso pode caracterizar indivíduos ou grupos fazedores do seu grupo, das suas escolhas ou não. Então, esta avaliação é, por definição, pessoal, não precisa nem dizer, preconceituosa. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou, sei lá, sou um roqueiro inveterado. Então, vou começar a julgar as pessoas pelo seu gosto musical. Então, só quem curte rodapunk, só quem gosta de hard rock, quem gosta de death metal é o pessoal que é da minha onda, é o pessoal que eu curto. Como se não houvesse dentro do próprio rock uma guerra interna entre os estilos para saber qual seria o melhor. Eu sei que eu transitei muito desse meio, eu sei bem como é que é. Não sei como é que está hoje, que eu estou meio afastado, mas, enfim. Então, é um exemplo de classificarmos as pessoas de acordo com as suas escolhas ali, com as suas opções e não respeitá-las, porque, às vezes, você deixa de te relacionar com uma pessoa simplesmente porque ela faz parte de um determinado grupo. Então, nós temos alguns exemplos de identidade cultural que acaba unindo, aproximando as pessoas, que é religiosidade, artes plásticas, música, como foi citado agora há pouco, e a culinária. E sem teremos outros tantos aí para citarmos também. Aí, aqui, chegamos num ponto bem delicado. Eu, particularmente, não gosto, assim, muito de comentar, porque é um tema sensível, mas, como eu acredito que todos que estão aqui assistindo o vídeo são adultos, então, eu acredito que não vamos ter problema, até porque nós vamos fazer uma abordagem, assim, bem superficial, até porque o tempo não permite que façamos uma abordagem mais mais longa. Mas é importante discutirmos e debatermos na sociedade as questões de gênero. Então, vamos vendo aqui, tópico por tópico, os principais conceitos. Então, sexo. Cada vez que a gente fala sexo, nós estamos falando sobre características biológicas que diferenciam homens e mulheres. Então, sexo é isto. Ponto. XX, cromossomo XX, feminino, cromossomo XY masculino. Ok? Então, gênero. Seria, então, a construção social atribuída ao sexo. Então, no caso, eu nasci homem, me sinto homem. Então, meu gênero, dentro dessa visão, é masculino. Então, digamos que eu nasci homem, mas me identifico como mulher. Então, meu gênero seria feminino. Então, o gênero, ele não está associado à parte sexual, à parte biológica. E a sexualidade, ela diz, então, respeito à orientação sexual de uma pessoa. Ou seja, qual gênero essa pessoa sente uma atração sexual, né, ou até mesmo ali romântica. Então, já é outra, já é outro conceito. Então, também temos hoje um conceito moderno, né, que é o LGBTQIA+. Acho que é isso, porque toda hora o pessoal está aumentando uma letra, uma sigla, um sinal, mas acho que o último é esse. Alguns anos atrás não tínhamos outro mais diferente desse. Então, é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais e mais. Onde o mais, ele procura, então, incluir outras variações, como pan, poli, não binare, é, não binare, omni e demi. Até esses dias na aula, eu não sabia o que era, perguntei para os meus alunos, né, porque o professor está meio desatualizado o que era a omni e demi e o pessoal acabou me explicando o que que era. Então, dê uma olhadinha aí e pesquisem. Então, aqui nós temos um quadro resumo sobre aquela situação que eu falei para vocês antes, as diferenças entre o que é gênero, o que é sexo e o que que viria a ser, então, orientação sexual, identidade de gênero, que é algo que tem que ser debatido, também, de repente, nós teremos que ter uma aula só para debatermos isso, porque o tema ele é extenso, o tema ele é bem complexo e é algo que nós temos que sentar e discutir, né, gente, as mudanças na sociedade estão aí, nós temos que aceitá-las aí e ver a melhor forma de buscarmos diálogo para incluirmos todas as pessoas. Outra situação que se tornou muito presente na sociedade atual é a preocupação com a sustentabilidade, que nada mais é que o princípio de busca entre o equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a sua renovação, porque daqui a pouco se nós começarmos a depredar todos os recursos naturais do mundo, o que que vai sobrar para as futuras gerações, ou talvez até mesmo para a nossa daqui a um tempo. Então, surge muito a necessidade do debate, da discussão neste sentido. Então, aqui nós temos algumas dimensões da sustentabilidade, que a gente normalmente acaba pensando só no lado ecológico. A sustentabilidade também é emocional, ela é econômica, também, ela é energética. Então, nós temos outros conceitos que não só apenas ali o ecológico. Muitas outras coisas deveriam ser também ter esta abordagem. Outra coisa importante é a situação do bem viver. Então, o que que seria uma vida boa, pessoal, hoje, para as pessoas? Então, certamente, cada um de nós aqui tem o seu próprio conceito do que que vem a ser uma vida boa, uma vida bacana, uma vida agradável. De repente, para alguns é fazer o que quer, para outros é viajar, para outros é dormir bastante, para outros é ter bastante dinheiro, para outros é, de repente, ter um iPhone último modelo e, de repente, outros é só curtir com os amigos, estar bem com a sua família. De repente, outros pode ser outro motivo que talvez não acabou não sendo mencionado aqui, mas, basicamente, uma grande preocupação hoje na sociedade é a situação, então, do bem viver. Ele deveria combinar com o bem conviver. Então, nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo globalizado e entrelaçado, nós temos que ter muito essa situação do respeito a diversidades, diferenças presentes entre as pessoas e muito também nós devemos saber conviver com as pessoas, porque, às vezes, o que nós observamos? Pessoas que têm um domínio técnico incrível, são muito inteligentes, mas não têm aptidão social nenhuma para conviver com as pessoas, são pessoas detestáveis, pessoas terríveis de conviver. Certamente, é o tipo de pessoa que vai acabar não tendo um espaço tão interessante na sociedade. E você, conhece alguém chato, alguém assim, alguma pessoa ruim de conviver para caramba? Acho que todo mundo conhece. Coloque nos comentários aqui embaixo para nós. Só, por favor, não coloque o nome da pessoa e não faça a loucura de fazer uma marcação com hashtag. Então, só para a gente poder ilustrar. E seguindo para a terceira unidade, então, a educação, cultura e sociedade em sala de aula, agora já puxando um pouquinho mais para a área escolar. Então, a sociedade de consumo é um termo bastante usado para representar os avanços de produção do sistema capitalista. Extremamente notado nos Estados Unidos e que acabou se espalhando no mundo. Então, eles têm um modelo de cultura e de sociedade americano que baseia-se na produção em massa. Então, as pessoas consumirem e eliminarem as coisas muito rápido. Então, a sociedade deles é pautada no consumo. Então, já totalmente diferente, por exemplo, da sociedade europeia, onde as pessoas têm carros super modernos, têm computadores top de linha, só que elas sentam para tomar café numa mesa muito antiga que os seus tataravós sentaram. Então, casas que eram quase ali de pedra, casas bem antigas e o pessoal está muito bem resolvido. Não existe essa necessidade de estar o tempo todo ali comprando, consumindo, derrubando casa, construindo casa nova. Então, o pessoal se contenta com o que tem e vai atualizando aquilo que precisa. Então, é um modelo já meio diferente do... meio não, bem diferente do modelo americano e aqui no Brasil nós temos uma influência muito forte da sociedade de consumo americana. Então, aqui o pessoal é muito pautado, muito guiado pelo consumismo ali e tal. Então, trocar muito suas coisas, tá? Trocou a cor da estação, vamos trocar a cor dos sofás da casa. ali e tal. Ah, mas usei uma roupa de um jeito ano passado, agora esse ano é outra tendência, vou botar fora, vou comprar tudo novo no meu guarda-roupa. Então, acontece isso muito, influenciado pela cultura americana. Então, todas as pessoas se tornam consumidores em especial e suas compras são realizadas para satisfazerem essas vontades através de uma necessidade material real. Então, essa é a sociedade de consumo que nós vivemos e cada vez mais nós estamos imersos nisso aí. Então, inclusive, as redes sociais elas são grandes responsáveis por esta propagação desse estilo de vida que eu particularmente não considero um estilo de repente tão saudável. Então, é algo assim que nós devemos assim estar atentos. Então, por exemplo, vocês sabiam que basta nós estarmos olhando no celular, tu pode não apertar tocar nenhum botão na tela. Basta tu fixar 10 segundos do teu olhar em um ponto da tela e a tua câmera frontal ela consegue fazer uma leitura do que que tu tá lendo ali e já manda uma informação ali pra nuvem ali pro sistema que tu operando contigo e tudo. Daqui a pouco aquilo que tu olhou que te chamou a atenção já tá te aparecendo ali alguma oferta, alguma coisa no celular que é que nunca passou por isso. Então, a gente nem toca na tela e as coisas começam a aparecer pra nós. Por quê? Porque essa situação do consumismo é algo assim muito explosivo, algo que está muito na nossa vida à nossa volta e, de certa forma, pode ser algo até meio sufocante. Então, algo assim bem complicado de lidar. Então, o mundo nessa atualização constante, nós temos novas profissões também que surgiram com a tecnologia e com certeza nós teremos outras aí que vão surgir com o passar do tempo. Então, algumas, cientista de dados, especialista em mídias sociais, tecnologia de formação, desenvolvedores de jogos, desenvolvedores web e, aqui no fim, essa que particularmente eu não sei muito o que pensar, que é a situação dos influenciadores digitais. Às vezes, a pessoa não faz nada, só fica gravando a sua vida, não faz uma contribuição pra sociedade de forma concreta e tem, sei lá, três milhões de seguidores ali ou muito mais. Instagram, eu sei que três milhões nem é nada, mas tudo bem. Então, é um tipo de coisa de celebridade que eu acabo questionando. Temos ótimas celebridades, mas temos alguns influenciadores digitais aí que, dentro da minha visão, seriam, pelo menos, questionáveis. E, dentro da escola, então, dessa nova situação de mundo, nós temos um novo modelo educacional que é pautado pela BNCC, que é nada mais é do que a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de normatização da educação, um novo modelo propósito do Brasil, porque antigamente a educação e a organização das matérias e das disciplinas era pautada pela LDB, Leis da Educação, Leis de 13 Bases da Educação. Então, isto acabou, estão sendo atualizados e hoje nós temos a BNCC. Então, tentando explicar de maneira, assim, muito rápida, muito objetiva, qual seria a diferença entre LDB e BNCC. na LDB nós tínhamos uma certa liberdade para aplicarmos os currículos e as matérias e conteúdos, tanto é que eu mesmo sou professor também do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, e do município na cidade onde eu moro, trabalho nas duas redes, e os currículos eram, na LDB, diferentes na Educação Física, na mesma série, do Estado e no município. Então, a BNCC, o que ela busca? Fazer com que todos os lugares do país, mesmo independente de serem particulares as escolas ou públicas, então, que todos tenham os mesmos conteúdos, é uma proposta de uniformização dos conteúdos a nível de Brasil. Então, a ideia, ela é muito boa, só que eu particularmente tenho algumas críticas, eu acho que ela está sendo, assim, um pouco mal executada, mas, obviamente, a minha opinião pessoal, estamos aplicando, já estamos atualizados e usando ela como ferramenta de trabalho, só que eu acho que ela poderia ter sido um pouco melhor. E a BNCC, ela trabalha muito dentro da situação das competências gerais, que seria conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalhos e projetos de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, a situação da BNCC é algo, assim, bem novo, bem atualizado e também nós precisaríamos ter um vídeo só para falarmos sobre isso, só para falarmos, assim, darmos uma breve introdução ao assunto. Então, eu acredito que boa parte das pessoas que vão acabar caindo aqui nesse vídeo são pessoas da área da licenciatura, então, provavelmente, vocês querem ingressar na carreira pública, querem passar no concurso, então, se preparem para estudar a BNCC, que ela é maior que a LDB. Então, o livro da BNCC, o documento atualizado, geral, ele tem umas 600 e alguma, é, em torno de 600 páginas, então, é coisa para caramba. Então, você que quer ir passar bem no concurso, já começa a estudar a BNCC desde agora. Então, nós temos também uma grande divisão das áreas do conhecimento através da BNCC, que seria, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E outra nova, que não tinha antigamente, que é a formação técnica e profissional. Então, só por curiosidade, educação física, que é a disciplina que eu trabalho e que eu ministro, ela está incluída em linguagens e suas tecnologias, apesar de eu achar que ela deveria estar nas ciências humanas, sociais aplicadas, ou então nas ciências da natureza, sei lá, mas, enfim, não fui eu que fiz a BNCC. Tá, gente? E chegamos, então, ao fim do nosso resumo, certo? Então agradeço muito a você, meu amigo, minha amiga, então, que ficou comigo até o final do vídeo conosco. Então tentamos, de certa forma, contribuir para vocês com aquele resumo. Quem não gosta de um resumo pessoal numa prova, então algo assim que é bacana, então disponibilizamos aí para vocês. Refaça o convite para que você entre no canal, dê uma olhada no nosso trabalho, conheça um pouco do que a gente tem feito e produzido, e dentro do possível que você nos apoie ali, dê uma assistida nos conteúdos, se puder, inscrever no canal, com certeza você vai ser muito bem-vindo a participar e fazer parte, então, desta família. Tá, pessoal? Então, da minha parte, foi uma honra ter estado com todos vocês. Grande abraço, até a próxima. Boa sorte na prova, bons estudos, valeu, pessoal. Tchau, tchau.